Inverno, gente, o nosso sensor natural de sede, ele fica um pouquinho prejudicado. Quem percebe que no inverno toma menos água? Não lembra de tomar água. Eu tenho que ter essa garrafinha aqui do meu lado pra tomar umas três dessa por dia. Porque eu fico olhando pra ela e eu tomo, não é porque eu tenho sede. E o meu cliente que quer emagrecer também não tem. E aí a pessoa não toma água e vai boipotar a dieta. Por quê? Porque tá desidratado e acha que na verdade está com fome. Então quando a gente bota dentro da rotina desse cliente a água e os chás, já fica mais fácil pra ele tomar o tanto de líquido que ele precisa. E o chá de maracujá, gente, ele combate a ansiedade. Que para as pessoas que têm dificuldade de controlar a alimentação é fundamental. A ansiedade é um fator muito importante nas escolhas alimentares das pessoas. Porque você vende um detox wiki pro seu cliente, mas se a cabeça dele não estiver sendo trabalhada, ele pode até emagrecer no período, mas ele vai voltar a engordar. E ele vai achar que o seu produto não funciona. Então trabalhar a mentalidade de quem tá muito acima do peso é muito importante. As pessoas que querem emagrecer 3, 5 quilos, nem tanto, porque não é tanto um problema de mentalidade, né? Foi ali uma jacadinha esporádica, a pessoa ganhou um pouquinho de peso. Pega uma pessoa que tem 15 quilos pra emagrecer, 20 quilos pra emagrecer, ela tem um histórico difícil com a balança. E isso, com certeza, tem tudo a ver com as escolhas nutricionais dela. E as escolhas nutricionais têm a ver com estímulos externos e internos, de relacionamento mesmo da pessoa com a comida. Então eu tô aqui dizendo pra vocês, baseado na nutrição comportamental, gente. Ansiedade é um dos fatores que influencia diretamente nas escolhas nutricionais de uma pessoa. Então se ela vai tá tomando um chá que vai baixar esse nível de ansiedade, claro que vai ajudar ela a emagrecer. Então não fica só no kit do Detox Week, coloca o chazinho de maracujá. São 5 sachês de cada, eu imagino que é 1 de limão e 1 de frutas vermelhas por dia. Mas a pessoa pode tomar muito mais do que isso de chá. Ela pode tomar aí uns 700ml mais ou menos por dia, se ela quiser, de frutas vermelhas, 700ml de maracujá, só o de limão que eu não acho legal tomar muito, porque ele acelera muito a pessoa, às vezes pode não ser legal, tá? Mas fica aí, essa maneira de ela conseguir acrescentar água no organismo dela, porque o nosso chá, gente, ele é um chá nutricional, né? Ele é um chá que dá realmente respostas no nosso organismo funcional, mas ele é com água, então se a pessoa tomar o chá, ela tá tomando a água que ela precisa tomar. Por isso que ela vai ficar com menos fome, porque ela está sendo hidratada, tudo bem? Legenda por Sônia Ruberti